Você quer saber como eu perdi peso sem sofrimento para atingir saúde e vitalidade? Conheça as 6 regras! Aqui vamos falar do uso de substâncias anti-inflamatórias naturais, combate à resistência insulínica, combate ao estresse e melhora do sono, dieta low carb, jejum intermitente e atividade física. Todas essas coisas eu fiz há 5 anos atrás para perder peso sem sofrimento e hoje ensino aos pacientes. Fique até o final do vídeo que eu vou te ensinar uma sétima regra de bônus. Oi, prazer, eu sou o Dr. Alain Machado Dutra e eu tenho centenas de vídeos para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Então não deixe de conferir, é bem provável que eu já abordei algum assunto que você queira aprender. É só pesquisar dentro do YouTube com as palavras-chave Alain Dutra e o assunto do seu interesse. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, logicamente se você gostar, porque isso é muito importante para o canal ter relevância e a gente poder continuar esse trabalho de mudar vidas. Também não deixe de assinar o canal ativando o sininho. Eu falo muito nesse canal de bons hábitos de vida, mas o que eu raramente falo é da minha própria jornada pessoal em direção à saúde. Há cerca de seis anos atrás, eu tinha 110 quilos, estava estressado, com quatro tipos de dores de cabeça diferentes e tinha uma síndrome do intestino irritável horrível. Foi nessa época que eu iniciei a minha jornada de aprendizado na medicina funcional e de estilo de vida. Aqui eu vou passar para vocês, na maneira mais prática possível, os conceitos que me permitiram passar daquele estado para a minha atual forma. Quem me conhece bem sabe que sou avesso à autopromoção, exibicionismo e narcisismo, mas provavelmente isso pode estar prejudicando meus seguidores e atrapalhando o meu objetivo essencial, que é promover a saúde. Por isso estou me expondo um pouco mais para atingir a minha única missão, que é melhorar a sua saúde da maneira mais natural possível. A primeira coisa que eu gostaria de discutir aqui é a inflamação. Pessoas obesas, ou seja, acima do peso, estão essencialmente inflamadas. E a inflamação está casada com a resistência insulínica. A inflamação crônica, de baixo grau, pode causar funcionamento ruim da tireoide. E também o intestino que vaza, que é o intestino hiperpermeável ou leaky gut. Articulações com problemas, como osteoartrites, além de funcionamento ruim do cérebro. Vários problemas que você pode nem estar ciente a respeito da verdadeira origem. Então, para ajudar a acabar a resistência insulínica, é importante desinflamar. E para isso a gente usa o gengibre, a curcumina, a bozoelia cerrata e a pimenta preta. Eu usei suplementos para me ajudar a emagrecer. Para quem ficar até o final, eu vou ensinar onde comprar. Mas, o que é a resistência insulínica? É o excesso de insulina no seu corpo e a célula fica surda, a mensagem desse importante hormônio. Ou seja, está sobrando açúcar e insulina no sangue. E faltando dentro das células que não aceitam receber o açúcar que está boiando o sangue. Isso faz você se sentir mal depois de grandes refeições. Especialmente no meio da tarde, umas duas horas após o almoço. Piora a inflamação e promove o acúmulo de gordura no corpo. Porque esse excesso de açúcar é convertido em gordura pelo fígado. Algumas pessoas vão ter um padrão um pouco diferente. Vão oscilar entre baixo açúcar no sangue e muito açúcar no sangue. E essa desregulação, que também é chamada de disglicemia, isso também se resolve com o aumento de sensibilidade à insulina. Para você reverter a resistência insulínica, você precisa aumentar a sensibilidade à insulina. Então, para voltar a ter sensibilidade à insulina, é preciso comer low carb, ou seja, com poucos carboidratos, que já vou falar mais a respeito, e usar alguns suplementos, como é o caso da berberina, do fenogrego, do cromo, do vanádio, da ginena silvestre e do bitter melon. Também usei um blend desses produtos nesse processo de emagrecimento. Mais sobre isso no final do vídeo. O terceiro tópico é o estresse. Para se livrar dele, é preciso mudar o ritmo de vida, se afastar de drenadores de energia. Se você odeia determinadas tarefas, dê um jeito de delegar essas rotinas. Se não for possível delegar, mude de ocupação. Sua saúde não pode ser refém da sua rotina. Aprenda a meditar. Estudos comprovam a eficácia da meditação no controle do estresse e regulação do cortisol. O cortisol desregulado também é responsável pelo excesso de insulina e de açúcar no seu sangue. Então vai ser causa de resistência insulínica e de inflamação que acabamos de discutir. Dormir direito também é muito importante, pelo menos 7 horas por noite. Suplementos aqui também podem ajudar, como é o caso do relora, achaganda e L-teanina. Não perca o final do vídeo para mais detalhes. Quarto ponto. Dieta cetogênica ou low carb. Tente fazer pelo menos 2 meses de cetogênica e depois adote uma dieta low carb. A diferença entre as duas é a quantidade de carboidratos. Na cetogênica vai ser por volta de 25 gramas e na low carb cerca de 100 gramas. Na cetogênica você não come açúcar, farinha, grãos, cereais, processados, tubérculos e frutas tropicais. Já na low carb você já pode comer os tubérculos, como a batata doce e a mandioca. Volta a comer as frutas tropicais e alguns grãos, como é o caso do arroz integral e o farelo de aveia, com muita moderação e em baixa quantidade. Eu diria umas 2 a 3 vezes por semana. Continua longe do açúcar, da farinha e dos industrializados. Confira os outros vídeos em que eu falo com mais detalhes sobre esse assunto. Eu mesmo fiz cetogênica por 6 meses e até hoje adoto uma dieta low carb. O quinto ponto é o jejum intermitente. Aprenda a ficar sem comer a partir das 8 horas da noite e pule o café da manhã. Tome bastante água no período do jejum, mas somente água. Faça o esquema de ficar 16 horas de jejum e uma janela de alimentação de 8 horas entre o almoço e o jantar. Ou seja, você vai ficar de jejum 16 horas e vai se alimentar 8 horas entre o almoço e o jantar. Também temos vários vídeos sobre o jejum intermitente no canal, é só checar. Então você vai parar de comer às 20 horas, 8 horas da noite e vai voltar a comer ao meio-dia. Almoço ao meio-dia, janta às 7 horas da noite e volta para o jejum de novo. Eu passei um bom período fazendo isso. Parei de fazer depois de um tempo porque o meu foco passou a ser ganhar massa muscular na academia. E o sexto ponto, a atividade física. Muitas pessoas não entendem o real valor dos exercícios físicos. Tem aquele raciocínio do tipo, ah, se eu comer esse bolinho, eu vou ter que pagar uma hora de esteira. Gente, não funciona assim. Um bom hábito não compensa o mau hábito. Mesmo porque o esforço necessário para queimar calorias de alimentos inflamatórios é completamente desproporcional. A pessoa teria que ficar o dia inteiro na academia para compensar uma dieta rica em carboidratos refinados. Lógico que pessoas com muita massa muscular são exceção. Porém, esse não é o assunto desse vídeo. O real valor da atividade física não é para queimar calorias, mas sim para colocar os genes inflamatórios para dormir e acordar os genes anti-inflamatórios. E também o aumento de massa muscular e da atividade metabólica para que você possa queimar mais calorias em repouso, mesmo dormindo. Para você que ficou até aqui, vai um bônus. A sétima dica. Essa dica eu mesmo não cheguei a aplicar em mim na época que estava emagrecendo, porque eu não conhecia. Mas, ao contrário de mim, você vai ter a oportunidade de aprender esse truque que vai te ajudar a emagrecer. Saunas secas com infravermelho. Você pode adquirir uma dessas na Amazon.com. São saunas individuais. Elas têm comprovação por pesquisas e ajudam a queimar gordura. Então, não apenas elas ajudam você a relaxar, como você pode até meditar junto. Vai a dica. Também ajudam a reverter algumas condições crônicas e dão suporte ao processo anti-inflamatório. Basicamente, o que foi descoberto é que uma sessão de sauna de infravermelho de 30 minutos pode queimar até 300 calorias. Muito poderoso se você considerar que é para apenas sentar e relaxar em uma sauna. Isso é realmente ótimo. Uma pesquisa revelou que fazer sauna seca com infravermelho 3 vezes por semana, com 30 minutos por sessão, por um período de 4 meses, gera uma diminuição de 4% na sua gordura corporal. Agora, eu vou deixar os links dos suplementos que eu mencionei aqui e também da sauna na descrição e no primeiro comentário. Para quem faz parte do grupo de apoiadores, eu vou deixar mais detalhes de como usar esses suplementos. O link para participar está na descrição do vídeo. Obrigado por ter visto esse vídeo até o fim. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração. Um grande abraço e um beijo no seu coração.